Uma arma que só imobiliza. A taser, como é chamada, é um equipamento muito usado nos Estados Unidos. E essa é a aposta da polícia de Campo Grande no combate à violência. A aparência é ingênua, lembra um brinquedo. Mas na prática não é nada disso. Isto é uma arma não letal. Não é uma arma e, muito importante também, não é uma máquina de choque. Ele atua com ondas, as chamadas ondas T, que são ondas neurotransmissoras, como se fossem as ondas que o cérebro emite para controle muscular, para controle neurológico. O equipamento se chama taser, um dispositivo de segurança fabricado nos Estados Unidos. O governo federal forneceu 30 deles à polícia de Mato Grosso do Sul. A Companhia Independente de Gerenciamento de Crises e Operações Especiais, o SIG-COI, será a primeira a usar. 30 policiais foram capacitados. A taser já é muito usada nos Estados Unidos e em mais 26 países. E o que se diz entre os profissionais que manuseiam o equipamento é que há um estágio intermediário entre o comando de voz e a força. Cada disparo imobiliza um alvo por 5 segundos. Nesta simulação, os efeitos do disparo são nítidos. Um homem adulto fica sem ação. Pessoas idosas podem ser alvejadas pela taser perfeitamente. Não há problema nenhum. Pessoas cardíacas podem ser alvejadas perfeitamente. Menores infratores podem ser alvejadas perfeitamente. Não há uma limitação. Não, olha, neste tipo de pessoa você não pode utilizar porque traz algum risco para a saúde. A taser pode acertar um alvo a uma distância de 7 e 10 metros. Estas agulhas fixam no alvo. Estes fios conduzem uma descarga de 50 mil volts. Cada arma tem uma memória que armazena os dados da operação. Isso é importante sob dois aspectos. Para evitar o mau uso da arma, isso inviabiliza qualquer mau uso. Por quê? Porque através deste dispositivo aqui, essas informações podem ser passadas para o computador e vão fornecer o dia, a hora e principalmente a duração do disparo. Para a polícia, é uma ferramenta a mais no combate ao crime. Mas a taser não veio para substituir a arma de fogo. O suspeito apontou uma arma de fogo para o policial, o policial vai usar a arma de fogo. Isso aqui não substitui o uso da arma de fogo pelo policial. Cada arma custa 700 dólares, cerca de 1.250 reais. O uso depende da emissão do certificado, que vem direto dos Estados Unidos. Segundo a polícia, é uma forma de controle do equipamento.